Olá gente, aqui é o professor Luiz trazendo mais uma questão envolvendo química orgânica a parte de nomenclatura dos aldeídos. Eu tenho aqui cinco compostos orgânicos que são aldeídos, são classificados como aldeídos, porque possuem a carbonila ligada a um radical e também ao hidrogênio. A carbonila do aldeído tem esse hidrogênio, diferente da carbonila das cetonas. A nomenclatura vai obedecer aquela regra que a gente vem utilizando, o número de carbonos, o tipo de ligação e agora a gente vai usar a terminação al. Então nesse caso aqui, eu tenho um aldeído com dois átomos de carbono, esse aldeído é chamado de etanal. Este outro aldeído é chamado de propanal. Aqui eu tenho um aldeído com duas carbonilas, então ele vai ser o propanodial. Esse di aqui se refere às duas carbonilas, então fica propanodial. Esse aqui é o pentanal, porque tem cinco átomos de carbono. E por último, eu tenho um benzanal, que é esse aqui. Bem, está aqui a questão da nomenclatura. Para você identificar um aldeído, você tem que ter essa carbonila com hidrogênio. E aqui vai ter os radicais que vão estar ligados a essa carbonila com hidrogênio. Essa foi a dica de hoje. A gente volta numa próxima com mais questões envolvendo nomenclatura de funções oxigenadas. Até lá!